Oi galera, no vídeo de hoje eu vou desenhar o mate do filme Carros Aqui é o material que eu vou utilizando e aqui está o mate, bora ver como é que vai ficar o meu Aqui não é pra começar a desenhar o mate né, que é do filme Carros Eu vou acendendo o olho dele bem aqui né, mais pro lado Ficando bem assim né, e aqui dentro uma bola aqui no olho dele aqui, que vai ficar desse jeito, aí aqui eu tenho que ver o outro olho dele aqui né, com essa parte aqui né, aqui né do mate, já deixa ele cair né, também inscreva no canal na parte que temos a 600 inscritos e também não se esqueça de ativar o sino e as notificações, para não perdermos de canal começar aqui. Eu já fiz essa parte aqui também né dele, aqui também fiz toda essa parte aqui, tipo no rosto dele aqui, aí logo depois eu faço essa parte aqui né, que é dos olhos dele aqui, aqui, essa aqui né, essa outra aqui, agora eu vou puxar essa linha aqui, ficando desse jeito né, aí aqui também fiz essa parte aqui né, do mate né, fica até para cima com uma aqui né, que é a parte principal desse filme aqui, aí aqui eu faço essa parte aqui de cima, aqui na dele, logo depois né, eu vou puxar essa parte aqui um pouquinho abaixo e faço essa parte aqui do, do mate né, que é um carro, ficando bem assim. E aí, aqui também fiz essa parte aqui né, eu vou puxar essa parte aqui né, do mate, que essa parte bem aqui, logo depois né, eu vou puxar essa parte aqui, dedo né, traz essa parte aqui abaixo e deixo bem assim, cai aqui né, você já vai fazer essa parte aqui não, no ciclo aqui, eu tô aqui dentro aí também, aqui né, dajeição e aqui né, puxando pra cima, aqui eu vou falar sobre essa parte aqui né, e vê aqui, o que vai ficar ficando desse jeito aqui já vai e faz toda essa parte aqui né também essa aqui que é bem parecida com essa daqui no geral daqui né hoje o mate do filme né causa que vai virar um caminhão um lixo desse maneira desse desenhar hoje aqui é o mate e aí aqui né já vou e faço a parte aqui eu vou puxar essa parte aqui não é mais para baixo né ficando desse jeito aqui e aí é que eu fiz toda essa parte aqui né dele aqui logo depois eu vou e faço a parte aqui da boca dele e também assim né faço aqui né esses dois dentes aqui é um aqui né e o outro e nesse canto aqui né ficando bem assim e aí aqui eu já fiz toda essa parte aqui né da boca dele aqui com os dentes aqui nessa parte aqui e logo depois e eu faço essa parte é mais para baixar aqui né do mate e aí você vai caminhar um lixo e já fica bem assim e aqui também fiz toda essa parte aqui né eu fiz toda essa parte aqui né eu fiz toda essa parte aqui do pneu eu faço outro ciclo aqui dentro do pneu e faço aqui né e esses detalhes aqui do pneu e aqui vai ficar bem assim e aqui também tem outro ciclo aqui na tabaneira aqui outra parte aqui né do pneu dela aqui né e também aqui fiz o outro pneu que ficou bem assim e se não deixar aqui né deixa o like agora e se não gostou e se não é inscrito se inscreva no canal e aí aqui e aí aqui e aí eu vou passar parte aqui né dela aqui do mate que é desse jeito e aí aqui tem meus filhos detalhes aqui né e tem essa parte aqui mais para baixo logo depois eu vou passar aqui essa linha aqui e outra linha aqui no meio retorno aqui e uma linha reta que vai ficar desse jeito aí eu fiz toda essa parte aqui né com essa linha aqui chegando até essa parte aqui e três listinhas né fica desse jeito aqui também tem essa parte aqui essa linha aqui né e duas listinhas aqui essa aqui né essa linha aqui vai passar pouquinho mais eu puxo essa parte aqui vai para baixo né traço outra linha reta que vai ficar desse jeito aqui aí aqui eu fiz toda essa parte aqui né mais para trás né do mate logo depois eu vou passar aqui né outro pneu aqui de trás aqui vai acabar ficando bem assim bem assim aí aqui também fiz todo esse detalhe detalhe aqui né aqui tem esse pneu aí aqui também fiz essa parte aqui né que é tipo um quadrado aí aqui também fiz essa parte aqui né dela aqui essa janela que tem aqui também no mate aí aqui também fiz essa parte aqui né com essas linhas aqui e uma linha reta aqui na outra ficando bem assim e aqui para o benefício toda essa parte aqui né do guicho dele aqui né daqui de trás ficou bem assim então pronto né e assim eu vou desenhar aqui o mate do filme Carlos que acabou ficando bem assim bem assim e agora aqui eu vou começar a pintar e agora aqui eu vou começar a pintar e aí eu queria poder fazer essa parte aqui né da frente dela aqui na frente da boca dela aqui no redor de um marrom meio claro né não tão escuro mas esse marrom dessa cor aqui aí eu queria poder fazer todas essas partes aqui né e agora aqui você pita essa parte aqui né essa linha aqui essa parte aqui do mate e essa aqui na frente de um amarelo queimado que é essa cor aqui agora aqui nessa parte aqui é de verde só até essa parte aqui na gente até onde eu pitei e também o lilacina é de verde mas para assim né um pouquinho de marrom para ficar um pouco mais escuro nessa cor aqui fica de jeito e agora aqui você pita essa parte aqui de azul meio claro né e tipo deixa de jeito porque tipo a pintura do mate aqui né tá saindo apitei de jeito aqui igual como tá aqui né na foto fica de jeito aí aqui eu já passei uma roda por cima dessas partes aqui né do verde e do azul azul aqui para ficar dessa cor aqui fica de jeito e agora aqui nessas partes aqui que eu pitei de marrom aqui do lado né eu passei uma roda por cima para ficar dessa cor aqui aqui né também é de verde e aqui também é de azul né e essa parte aqui dentro é de verde azul aqui na pitei essa parte aqui embaixo aqui né os pneus de um grafite mesmo né um grafite aqui meio escuro são as partes aqui pitei de marrom né e vou dar aqui todinha aqui né pitei o recheio aqui de marrom essas partes aqui né em alguns eu pitei né de grafite para ficar mais escuro e o outro aqui pitei mais cara aqui né essas três partes aqui também foi de grafite que acabou ficando bem assim a pintura aqui do mate e os ordem da cana também são de preta que essas dos bolinhas aqui então pronto né e acima que desenhar e pintar e também assim ficou o meu mate do filme carros ficando de jeito aqui e esse foi o vídeo de hoje galera se gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal para chegarmos a 600 inscritos e não se esqueça adivar o sininho de educações para não perder nenhum vídeo do canal e até a próxima até a próxima